E aí, Sérgio, bastando? Pegou? Pegou? Tá, vamos fechar essa porta aqui. Ganhou a porta, ele fez a porta para mim, cara. Entendeu? É pra zerar agora a bateria. Não tem problema de fechar a porta. Não tem problema. Sérgio, eu vou te dar uma boa. Daquela mais, aquela carregadinha boa. Se eu der uma voltinha, esse na quadra, depois... Tchau, tchau. Obrigado.